Vamos lá pessoal, mais um vídeo para vocês aqui Essa motosserra aqui pessoal, vou fazer uma revisão total nela aqui Vamos começar aqui Quando você tem uma máquina dessa pessoal, tem uma dica muito importante Você tem muito tempo que ela parada, sem funcionar Igual está o estado dessa aqui, você vê que ela está bastante suja Mas isso aqui não interessa muito para a gente Vou fazer aqui uma dica minha para vocês aqui Fazer sempre a revisão aqui, tentar ligar essa máquina Na parte de caburador e de vela E depois dar uma olhada no filtro de ar dela, como é que está Essa dica é muito importante para você, que quer botar sua máquina Para voltar a trabalhar, se ela passou muito tempo parada Que nem essa aqui Eu perguntei ao dono se ela tem algum problema Ele falou que ela estava muito tempo parada e não sabe se tem algum problema nela Vou fazer a revisão básica dela aqui, com vocês Essa parte de revisão aqui no caburador Vamos olhar como é que está a vela e o filtro de ar Espero que vocês gostem do vídeo E vamos continuando o trabalho Começando os trabalhos aqui, galera Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Se você quer mexer na sua máquina Sempre gosto de deixar minhas dicas aí, muito importantes para você Que quer fazer o seu próprio serviço na sua máquina e tem medo Você não tenha medo de mexer no seu motor certo Mas sempre na hora que você for fazer alguma revisão na sua máquina Eu dou aqui um bom conselho que vocês tiram o sábio Até por motivo de segurança Antes de mexer aqui em qualquer serviço Você vai aqui nessa parte de caburação, de vela, filtro de ar Se for aprofundar mais um pouco aqui para a parte de pistão Ou na parte aqui de escapamento também Mexendo no escapamento aqui também Vocês tem que estar tirando aqui esse sábio Para a própria segurança, entendeu? Para você não estar aí manuseando ele Até ficar mais fácil fazer o manuseio da máquina Mais uma dica aí importante para vocês Vamos estar aqui pegando a chave de vela aqui Chave de vela aqui, ó Estou tendo com vocês aqui o sábio Para a gente começar o serviço aqui Pelo menos uma olhada aqui no filtro de ar Como é que está Depois eu vou olhar a vela E vamos olhar aqui o caburador dele Como é que está Para a gente fazer uma limpeza total no caburador E vamos que vamos Espero que vocês gostem aí É com o convite todo aí Começar tirando o sábio aqui do Modosserra Vocês não estranham aí Se eu escutar algum galo cantando aí Ou cachorro latim Que eu moro no sítio É normal aqui Fica até natural para vocês aí o vídeo Pegar a chave de vela aqui Vamos tirar esse sábio Uma dica minha para vocês aí Quer mexer no seu motosserro Para a segurança de você mesmo Que vai fazer aí Essa parte de manutenção Então sempre retirando aqui o sábio Para evitar algum acidente, ok? Retirando aqui com vocês o sábio Desporta aqui, segura ele Depois a gente dá uma aprofundada mais aqui Na parte de caburação, ok? Tirando ele aqui, ó Isso aqui é a tampa, pessoal Tem vídeo meu aqui ensinando Essa parte aqui Esse tipo de motosserra aqui É a parte do freio É o que faz frear ele aqui Esse disco aqui de ferro aqui, ó Que vai interligado aqui na embreagem Desse modelo de motosserra Isso aqui é a embreagem dele aqui, pessoal Se tiver aí algum tipo de motosserra Esse aqui é parecido com o Toyama Uma Ross Clasin, alguns tipos assim de modelo Essa marca Já o estilo é diferente desse modelo aqui Ok? Vamos estar limpando isso tudo aqui Mas vamos Na parte de caburação e vela primeiro Primeiro, acompanha nossos vídeos aí Vamos dar para o lado aqui Vamos estar retirando aqui, ó Tirando a cobertura aqui do sábio Tirar aqui o sábio Encaixado um pouco aqui O sábio está retirado aqui, galera O sábio E a corrente desse aqui O pião é por trás da embreagem, galera Tirar daqui a corrente Para você ver aqui O pião aqui desse tipo de motosserra aqui, ó Vê se a câmera vai pegar Ali é o pião, galera, ó Você que tem curiosidade de aprender aí Que tem um motosserra da Toyama É parecido com esse aqui, ó Eu não sei nem que marca é essa, pessoal Uma marca importada Está sem o nome de identificação aqui, ó Mas em decorrer do vídeo Eu irei mostrar para vocês aqui Que marca é essa E dar uma pesquisada aqui Esse modelo Um modelo bem antigo Bem rústico, né Dos primeiros motosserra E eu passo para vocês Esse modelo é esse aqui No decorrer do vídeo, tá ok? Espero que vocês gostem aí Ó, galera Retirado aqui, ó A parte do sábio Segurança aí Você que vai operar aí Fazer manutenção aí Na sua máquina Tá aqui as porcas de volta no local Para sempre me perder aqui Essas porcas Bota sempre as porcas aqui no local Corrente Tá correndo aqui no cantinho Vai dar certo Bom, galera Vamos até o filtro de ar dele aqui Esse parafuso é o que prende aqui Essa tampa de cima Para a parte Distintação aqui do filtro de ar Vamos estar rusqueando aqui Dá um pouco preso Tem uma chave estrela Para a gente ver aqui Tem uma chave estrela Retirar Retirar Tá bem preso, galera Só botar aqui um parafuso Esse parafuso aqui Tá bem preso Com essa outra chave aqui Para a gente conseguir tirar aqui Fazer um pouco de força Para que vocês gostem de ouvir daí Sempre que tu de manutenção aqui De motosserra Foi botado aqui, pessoal Tô vendo aqui, ó A adaptação Tá de um parafuso Esse parafuso aqui não é original É um parafuso De fixação com a bucha aí Eu fui colocado aqui Foi feito uma gambiar Tirar como a gente vê aqui A tampa Protage o filtro de ar O filtro de ar aqui Desse modelo Ele é parecido com o Toyama Vou pesquisar que modelo é esse Ele é parecido muito com o Toyama Tá um pouco aqui rompido Para vocês verem, galera O filtro de ar aqui Tá estragado desse lado Ok Isso é importante Tá trocando O que é importante Tá trocando Esse filtro de ar E aqui, pessoal Tá rompido essa telinha Essa telinha Quem faz Alguma impureza Que conseguir passar aqui Ele vai Filtrar nesse outro lado Para que não chegue até o carburador Tá ok Chegando até o carburador aí Vai fechar as galerias O carburador E não vai funcionar direito O carburador da sua máquina Fica falhando Nessa vela aqui Para a gente ver Essa vela Olha aqui Nessa vela Fazer a manutenção total dele aqui A manutenção dessa máquina A vela aqui visivelmente Está boa Vamos fazer um teste de fogo Se ela está passando alguma Uma faiscazinha aqui Se ela está funcionando filé Que ela tenha queimado Tem que trocar Modelo aqui Todo motosserro Pessoal Tem um modelo diferente Aqui para as velas Algumas velas Pegam em algum motosserro Outros não pegam De acordo com A potência A cilindrada Da sua máquina Fica uma dica importante Para você que não sabia Tem um tipo de vela certo Ok Em toda vela Vai pegar de acordo Com o motosserro aí Se tem um motosserro Da cilindrada maior A vela muda também Será que Visivelmente Ela está Está boa Só fazer aqui Depois o teste de centelha Com ela Vai se aplicar Para o próximo vídeo Vamos tirar aqui Chegar até o caburador Para a gente ver Aqui está a base Segura aqui O filtro de ar Retirando aí Espero que vocês gostem Se você está gostando aí Deixa nos comentários aí Comenta aí Pegar uma chave aqui Para a gente estar tirando Aqui E ele faz aqui É o mesmo sistema aqui De alguns modelos Da Toyama São cinco parafusos Que prendem aqui Essa carcaça Para você chegar Até o caburador Tem que estar removendo São três na lateral Galera De fora Um aqui Outro aqui Ok E outro aqui na frente E dois aqui Na parte de dentro Você está removendo Você vai conseguir chegar Até o caburador Removendo essa parte De cima aqui Os modelos de motosserro Da Toyama Que é parecido Com essa máquina Aqui Olha Eu vou deixar ela aqui Essa baciazinha Vamos perder Olha nos parafusos Vamos tirar aqui Essa parte de cima Aqui Essa carcaça de cima É onde É onde Faz a proteção aqui Motor Vê galera Removido aqui Agora vamos ter como Chegar até o caburador Ok pessoal Você tem tipo Esse modelos de motosserro Aí Você que possui algum Aí Toyama Rosquaza Todos parecidos Para você chegar Até o caburador Até essa parte Do pistão Aqui em cima Tem que estar Retirando Essa carcaça Aqui Ok Fica a dica Para vocês Removendo aqui A alavanca De afogador Tirado É bem simples Afaste um pouco Mas ele sai Primeira Esse aqui É o Interruptor De estátua Esse modelo É assim De motosserro De liga e de liga Essa aqui é a chavinha De ignição dele De ligar e de desligar Bota para o lado Está bem sujo Quando finalizar Essa parte de teste De limpeza de caburador Verificação da vela Eu vou dar uma olhada Em fiação aqui Na parte também É bom Está sempre olhando Aqui o filtro Do combustível Está ok galera Na parte das mangueiras Também Do combustível Que leva até O caburador Se tiver realmente Furado Algum furinho Sua máquina Não vai funcionar Corretamente Talvez nem funcione Chegue nem a funcionar Tem uma mangueira Também aqui De ar Que vem do pistão Para o caburador Tem que dar sempre Uma olhadinha também Se não está estragada Isso aqui É um reparo Preventivo Você fica muito tempo Com essa máquina Com sua máquina parada É Eu dou sempre esse conselho Antes de você Querer ligar sua máquina É bom sempre estar olhando Principalmente Limpando o caburador dela Uma dica muito importante Sempre ficou muito tempo Com ela parada Se ela não quer pegar Você vai Tira o caburador Dá uma geralzinha No caburador Verifica a vela Esses dois itens São fundamentais Aí depois daí Se ele não quer pegar Ela vai ter que se aprofundar Em outras partes aqui Ok Essa parte É a dica principal Essa parte de caburação Aqui E vela Espero que vocês gostem Se você gostar Aí desse vídeo Se for importante Para você Lhe ajudar bastante Você comenta aí Deixe seu comentário Compartilhe nosso vídeo Aí E você que não é inscrito Puder aí Dá uma força Se inscreva No nosso canal Primeira Vamos continuando Aqui Pegar uma chave Aqui galera Para a gente tirar Aqui Está retirando Aqui Essa é a base Que segura Tanto sustento Aqui Filtro de ar Como fixa Aqui o caburador Ao bloco Do motor Primeira Você que não conhece Tem esses dois parafusos Aqui Tem esses dois parafusos Que faz a fixação Aqui do conjunto É uma chave Aqui Para a gente Estar retirando Aqui Para a gente Vê Aqui Está dando a foca Da primeira Aqui Está aí galera Você que quer Mesmo fazer Aí o seu reparo Em casa Sua máquina Não tenha medo Assistindo Nosso vídeo Aí De limpeza preventiva De caburador Você vai fazer Em casa Sem nenhum medo Eu dou dica Importante Aqui No meu reparo Nessa parte De caburação Nessa parte Do Diafagma Da parte Da junta Do caburador Tenho sempre As dúvidas De vocês Aí Se você sempre Tem dúvida Aí Comenta aí Deixe um comentário Eu tenho o maior prazer De responder Vocês Aí Primeiro A base Segura Filho de ar Desparafuos Faz a fixação Aqui Do conjunto E aqui Está nosso garoto Aqui Vamos começar Por ele Aqui Vamos fazer A limpeza Preventiva Dele Para a gente Vê Aqui Vamos tirar Aqui Essas mangueiras Aqui Que vem Com combustível Eu aconselho De estar folgando Aqui A tampa Do tanque Para sair Alguma pressão De dentro Só para não Esguiçar Combustível No rosto Da gente Galera Pegar um alicate Aqui Para a gente Estar folgando Alicate De bico Você fala Aqui na pressão Aqui Não precisa Forçar muito Porque eu digo Isso Para você Não Danificar Essa mangueira Ok galera Saiu bem fácil Essa mangueira Que trai combustível Para o carburador Retirando Aqui Essa outra Essa outra Mangueira De cima Aqui Superior Aqui Aí pessoal Na hora De retirar Aqui Vamos ter O que Aqui Essa chave Para o lado Então pessoal Na hora De retirar Aqui O carburador Foi retirada De uma mangueira Vamos tirar Embaixo A alavanca De aceleração O que é que eu digo Para vocês Para você tirar Mais fácil Aqui Você vai estar Acelerando Todinha Aqui Acelera Gira um pouco Para o lado Aqui Ele vai soltar Facilmente Acelerou Sua máquina Puxou Para o lado Aqui Ele já Soltou Ok Se você tiver Algum dificuldade De ativar A alavanca De aceleração Acelerou Um pouco Inclinou Ele solta Aqui galera Nosso carburador Aqui Nessa máquina Um pouco Sujo Aqui é uma Casinha de Baribondo Tem aqui Dentro Até barro Tem Vamos botar Essa máquina Para trabalhar Para fazer a limpeza Geral Aqui Espero que vocês gostem Esse primeiro vídeo De hoje É essa parte De limpeza Do carburador Você quer acompanhar Nosso vídeo Completo Deixar ela Alçando Essa máquina Deixar ela Funcionando Perfeito Vai acompanhando Um novo vídeo Que virou Para a frente O de hoje Vamos fazer A limpeza Nesse carburador Ok Vamos que vamos Vamos continuar A limpeza Do nosso carburador Antes vamos botar A máquina Aqui para o lado Aconselho Você pegar Um pedaço De crapo Uma murcha E botar Essa parte Aqui Para não entrar Nenhum De poeira Para dentro Você fecha Assim Tá aí Vamos colocar Para o lado Aqui Vamos colocar O carburador Fechando aqui Para o lado Esse pinto Aqui Colocando As peças Vamos começar Aqui pela parte Aqui da bomba E aí galera Essa é a parte Da bomba É apenas Um único Parafuso Aqui Central Pegar uma chave Aqui Deixa eu tentar Afogar aqui Para vocês verem Aqui Afoguei Não tem dúvida Aí pessoal Deixem nos comentários Aí Afogando aqui Essa parte Da bomba Vamos ver Como é que está Aqui Esse parafuso Parafusinho Para não perder Aqui essa tampinha Galera Tá aí pessoal As galerias Aqui Deixa eu analisar Aqui Olha aí pessoal Diafagma da bomba Deixa eu analisar Aqui Diafagma Pessoal Existe dois tipos De diafagma De acetato De acetato De tefon Esse aqui É o tefon Um material Muito resistente Mas eu estou vendo Aqui pessoal Que ele está Danificado Aqui Ele está com um furinho Aqui galera Ele não pode ter Furo algum De ver De ver A máquina Não vai pegar De forma Alguna Primeira Você tem que analisar Aqui Esse Diafagma Da bomba Sempre se Entendem Algum furo Algum rasgão Principalmente Aqui ó Nesses dois pontos Aqui ó Aqui funciona Como duas Válvulas De retenção De entrada E de saída De combustível Ok Vocês não estão Amassados Nem danificados Eles não estão Danificados Mas aqui Eu já analisei Aqui tem um furinho Aqui ó Bem pequeno Aqui Dá para ver Aqui tem um furinho Aqui ó Tem que ser colocado Aqui um kit novo Aqui Tem que comprar Um novo Aqui galera Aqui está a junta Deixa eu ver Se a junta Está solta Se a junta Está solta Aqui Tem que folgar Aqui Tem essa junta Aqui ó Já tem coisa Total Com bastante cuidado Você não folga Nessa junta A junta Parece que ela Está bem colada Aqui Bem colada Tem que ser colocado Sem pressa Tem que ser colocado Uma lâmina de estilete Aqui Só junta Para não danificar A junta Aqui só Solta aqui Removido Arrumpada aqui Nesse jique Também aqui ó Se ele não está sujo Se ele não está obstruindo Alguma coisa aqui Alguma poeira Fechando esse jique Aí a junta Aí galera Mas na lista Ela não está ressecada Primeira mão Aqui dá para ver Primeira vista Aqui dá para ver Que ela está boa Pronto pessoal Aqui as galerias Aqui ó Nosso caburador Ok Aqui dentro pessoal Era para ter uma peneirinha Deixa a câmera Repegar aqui ó Não tem a peneirinha Tem que estar sendo colocada Essa peneira também ó Peneirinha que faz a filtragem Aqui do combustível Para Como eu sei que vai descer Aqui ó Para queima aqui ó Primeiro ó Está faltando essa peneira Ela não pode estar faltando Tem que ser Fazer a reposição Dessa peneira Agora vamos para essa parte aqui Debaixo Ok São quatro parafusos De facilitação aqui Vamos ver como é que está aqui O outro diafago Como é que Ele não está também Rompido Se tiver A gente tem que fazer o reparo Fazer a troca Ok pessoal São quatro parafusos Tire com bastante cuidado Porque eu digo isso galera Porque o bloco do Caburador é bem sensível De alumínio Se você tirar Ou colocar de forma incorreta A rusca do parafuso Ele vai danificar O bloco do caburador Ok Parafuso Está a tampa aqui ó Tirando aqui Bastante cuidado E aqui está o diafago Aqui ó O diafago tem que ser Bastante analisado também Olha como é que ele está galera Para vocês verem aqui ó Ele não ia pegar nunca A máquina muito tempo parada O que acontece ó Vê? Colada Olha como é que está aqui ó A junta Nessa parte de baixo Do caburador A junta não presta mais Estou danificado aqui ó Tem que ser trocado Essa junta também Vamos para o diafago Para a gente ver Como é que está aqui ó Fica com bastante cuidado Vê como é que está pessoal Vocês analisam Para ver se ele não está ressecado Se não tem nenhum furinho Ok Diafago é essencial Para que o caburador Funciona corretamente também Está aí pessoal Olha pessoal Tirado essa parte aqui Da tampa de baixo Vamos chegar até aqui Até a curva aqui Do nosso caburador Ok Essa é a curva Onde vai se encontrar aqui ó O cavalinho aqui Com a agulha De admissão Essa agulha é responsável Para deixar o combustível Entrar até a curva Através da curva aqui Ela vai falar A distribuição do combustível Tá ok pessoal Aqui se encontra As duas agulhas A L e a H Vamos retirar também Fazer a limpeza Em todas as galerias Primeiro Retirar aqui ó Agulha L e a H De alta e baixa rotação Vamos retirar também aqui Esse cavalinho Para a gente ver aqui Como é que está Estou vendo aqui Que a agulha está presa Vamos começar por ele aqui Vamos retirar Para a gente ver aqui Fogando esse paráfuso Baixando cuidado Na hora de retirar Essa pata aqui galera Tem uma molinha Você que não conhece Você que já conhece Vai com cuidado aí Parafuso bem pequeno Aqui abaixo Aqui tem uma molinha Essa molinha aqui Tem bastante cuidado Para ela de soltar Para ela não pular Aqui a molinha aqui galera Essa molinha aqui ó Tem bastante cuidado Tá aqui ó A agulha já saiu junto Cavalinho aqui Com o balancinho E aqui a agulhinha aqui ó A agulha de admissão Colocar para aqui ó E aí galera Vocês analisem também A ponta dessa agulha Se ela não tem nenhuma Se não está danificada Vê se a câmera Pega o foco aqui ó Essa ponta Nessa agulha Não pode estar danificada Entendeu? Se tiver tem que trocar também Vou analisar também ela aqui Então aí galera Pegar outra chave aqui Para a gente estar tirando Agulha L e agulha H aqui Você Fazer o reparo No seu caburador aí Não tenha medo Que nossos vídeos aqui Passo a passo Você vai conseguir fazer Sozinho Ok galera? Tirando aqui a agulha Falei todas as duas Passo aqui Para vocês ver Também existe uma grande Diferença entre as duas Uma é mais grossa Outra é mais fina Você não terá como Nunca colocar no lugar errado Ok galera? Vamos mostrar para vocês A diferença aqui ó Nas duas agulhas aqui ó Da L e H aqui galera No lado direito aqui ó Agulha L Lado esquerdo aqui A H Uma mais grossa Do que a outra A H sempre é mais grossa E a L sempre é mais fina Para o lado Para a gente ver aqui ó Bom, está aí pessoal Fazer a lavagem Tira aqui Para a gente ver Como é que está aqui ó Finalizar essa parte De dentro também Se não tem nenhum problema Aqui senhor Se a galeria está ok Sapato afogador também galera Está ok aqui né? Vai passando Continuando aqui Espero que goste do vídeo aí ó Tchau 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 Tchau